Nossa, eu acho que tá sendo a via aí, velho. Olha as bag aí. Acho que tá sempre que eu tava modo zumbi. Fire in the hall! Aqui embaixo do varanda, embaixo do varanda. Vem varanda, 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 varanda. Não entendo. Bomba de fumaça! Não. Canela A, canela A. Canela A agora. Não consigo subir. Flash! Acertei meu nível. Toma a granada! Baixo de anel. Missão bem sucedida. Aqui é a Blacklist! Bomba de fumaça! Tomei uma janela B. Toma a granada! Flash! Ah, mano! Esse cara deve tá f***! Cuidado com o B! Ela tem ele daninho. Buz, 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 Buz... Buz, 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 Buz... Buz, 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 Buz. Ah, tem outro... A bomba foi ativada na B! E a Porra! Da a volta aqui! Tem dois gel, pilar... Deixa, deixa, eu vou ficar a bomba mesmo. Primeirão quatro. Ó, tem uma que volta, porta a janela. O que é que ele fica? Não, não. Miraporto, Miraporto! Estão bem sucedida! Aqui é magneto! Estou indo para a chuva de Kaku. Bomba de fumaça! Bomba B! Tripla e, e, e caixão. É, mano, se... Não, 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 baixou. O que foi? E aí, velho? Boa na B! Nossa varanda, peguei a ficar. Eu tô indo varanda aqui. Tem que pegar a tripla. Flash! É um milagre. Fire in the hall! Ficou a pé muito forte. Me salvou a sua sentida! Aqui é Blacklist! Não vou falar não. Comitando com a Beck? Pomba de fumaça! Apesar que trocar a Nick não adianta, né mãe? Granada de fumaça! Fala granada! Eu fiz isso. Flames! Ficou a pé muito forte. Ficou a pé muito forte. Só que eu tô de bom humor hoje. Ficou a pé muito forte. Se tiver lá só atirar, eu fudeu Will. Ó, tô com a Chial Marotado. Vou subir, dano Cass. Vai, Smoke fala. Olha a casa aí. Tá me vendo aqui. Ficou a pé muito forte. Ficou bem sucedida! Aqui é Blacklist! Ficou muito a fundo a água. Peguei a respalda. Ficou muito a caixão. Só um. Tá voltando. Dois fundo a água. Um avançando. Não. Tá em carneiro de bairro. Missão bem sucedida! A vitória é nossa! Bota no avião aí também. Tá bom não, hein? O quê? Cuidado com a Ben! Tá muito tempo que eu negar o GM4. Uhum. Eu quero ter isso. Vou abrir o A aqui. Ah, a casa do... Feio, feio. Bomba! Bomba de fumaça! Capidade! Toma granada! Toma granada! Resumindo! Resumindo! Flash! Todo mundo é Alpa! Bomba na A! Time de Alpa! Toma essa granada aí! Morreu! Morreu! Paz também! Ponte! Ponte! Ele foi pra baixo da ponte deles! Missão bem sucedida! Aqui é Blacklist! No mundo é que estou fazendo isso! U que é a fun? Não foi? Eu sei que estou fazendo isso! Verbo não foi! Não foi! Eu sei que estou fazendo isso! Tira um5 para cima! Bomba! Flux! Zero, 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 zero. A zero. Coloca a granada aí! Que foda! Oita porra! Toma granada! Fire in the hole! Bomba de comassa! Bomba na arte! Comparou a bomba! Bem-sucedida! Aqui é a Blacklist! Ei, nego. Tá bem, tá bem, ó. Como te odeio? Cacho. Não sabe? Isso aí tava a base deles, que é o que me matou. Houve bicho ali? Acho que vi, ó. Tem que tacar aquela boneca que trava os pés. Bomba de fumaça! A bomba de fumaça! A bomba de fumaça! A bomba foi ativada na A! Quem foi? O cara deu tiro aqui? Foi sua? Ah, não. Não, mesmo. Pegou. Pegou o fumaça. Toma granada! Cuidado com a bank! Flash! Aí, zero. Tô cego, tô cego. Também, também. Bomba A! Ah, meu caramba não! A ponte dele, ponte B. Bomba de fumaça! Ah, varou a caixa. Varou não, o que é? A ponte, ponte. Laguei? Hã? Feitava a ponte. Acho que eu larguei, porque ele não atirou em mim. Ah, o que deu o chat, cara? O cara comendo ponte... O cara no chame? Tá... tá... tá indo base. Certo, do chame. Vai, vamo. Vamo. Fua, vamo. O cara não entrou aqui. Ai, vamo. Fua, vamo. 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 Ai, 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 ai Ah, ela errou de bait Atenção, fiquem juntos Bomba na área B Cabe, essa vida toda tá como é que é essa A bomba foi desativada Porra, cara, é um maluco chato, velho Ele não entende, ele não conhece a ferramenta do jogo, né? De apertar S e reportar Ficou enchendo o saco na porra da F2, cara Só reportar e calar a boca Ué, aperta F1 O ping dele é 10, aí o ping dos cara é... 50, aí que eles são... Fica no chão! Fica no chão! Fica no chão! Fica no seu nome! Pau, tô tubo aqui, mano Vou descer o toque Tá tudo loucado aqui, cara, de fio de... Quer fazer A? Tô tubo! Bomba A! Entra! E nós janela! Bomba A! Dois quatro cachos, cada um! Engraje! Engrado! Engrado! Grenada! Pau! Que mira capada! Pega a C4 lá! Aquilo ali não é a C4? Fire in the hall! Bomba A! Bomba A! Carrochop! Quarenta deles! Escada de ouro do lado da... 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 Toma granada! Granada! Bomba A! Flash! Eu vi o inimigo! Boa! Para você eu posso! Missão bem sucedida! Aqui é a Black Lee! Toma granada! Fire in the hall! Fala com o Muita deles! E minha cavala! Muita deles! Tô no meu nome... É um número não, porque tem dois lá! Os bombs e o B! V Boss! Ai, tem um funda B! Um funda B! Malta granada! Agora que eu ouvi o nome do Kandeskara! Lá foi sobrado! Fire in the hall! Clash bomba! Bom! Bomba AA! Intaca. Grade. Fale na caixa! Bomba AA! Bomba Descobriado. Enfimado. Bomba AA! Ah... você cavalo, Joker. Qual foi? Acho que tinha meia fica, então foi o cara Pega esse pato velho, tá grande Pode ir Bomba A, bomba A, bomba plantada no bombe A Missão bem sucedida, aqui é bom, Client Esquadrão, aguardem, vai no bom Cuidado com a peg Bomba de fumaça Toma a granada A bomba na ar Granada, bom Flash Missão bem sucedida, aqui é Blacklist Fumaça, arremessada Cuidado com seus olhos Granada Não deixa nenhum, viu Não, não, se trataçeira de meio tira Smoking bar Bane na sala B-site, A-site B-site Manta aí esse cara todo, né Bane na escada 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 Acho que a... Bane na escada Cante que tem, não Daneu A bomba foi ativada. Entendido, câmbio. Bomba na área. Granada. Flash. Flash. A bomba foi desativada. A bomba foi desativada. A bomba foi desativada. A sala, a sala. E aí o ponteiro de novo sonho. Não é. Não, não, tá de errado. Smoking bomb. Nossa, não é isso aí, tá? Smoking bomb. A palinha. A sight. Fire in the hole. Essa, cara. Vindo a braça. Black bomb. Bomba de fumaça. Ele vai matar todo mundo, cara. Puta que pariu. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Missão bem sucedida. A vitória é nossa. Smoking bomb. Granada. Bomba A. Bomba A. Você tá com bomba aqui, ó. Bomba foi deixada aqui. Bomba de fumaça. Flash. Banguei uma. Vamos entrar a bomba. Tem lá embaixo, lá embaixo. Dá a cara não. Qual é a cor pra essa porra? Não, tá lá embaixo. Foco no buraco. Foco no buraco. Foco no buraco. Vem. Ai, 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 ai. Missão bem sucedida. Vem, eu, 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 um... Request e denise. O que esse Cruzeiro tá fazendo, velho? Uh, uh, eu não vou dar nada. Tô rouendo. Missão mal sucedida. Blacklist venceu. Nossa, cara, se esse cara cai contra não joga assim, velho, isso que eu não entendo, cara. Eu quero ter igual barata tonta. Granada! Fire the hole! Cara, você não consegue esmocar o portão e passar, velho? Cara, esmoca o portão, passa por baixo, dá um tiro, mano. É difícil. Tem esmoca amarela, cara. Eu boto comigo aqui. Bomba de fumaça! A bomba tá aqui! A bomba tá aqui! Rampa aí de barro. Alta. Vai, meu, que ele tá lá em cima ainda. Ele pegou a C4. Ah. A bomba foi ativada! Bom, cara, eu achei que ele tinha me visto, mano. Granada! Olha a fumaça! Olha a fumaça! Rafa! Fire the hole! Pronto, cara, passar, velho. Foi difícil? Cuidado com seus olhos! Bomba de fumaça! Olha quem que sai. Fica atrás do bomba aí. Como esses caramba... Ei, C4, 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 fica vivo. A bomba tá aqui! Localizei a bomba! Fogo no buraco! A bomba tá aqui! A bomba tá aqui! Tem lá, mano, tem um torre. Tem mais? Tem. Tira a cara agora. Cai aqui comigo, cai aqui comigo. Tá mirando no mesmo lugar, cara. Olha aí. Fica aí, fica aí. Fica aí. Tá na porta. Passou, passou. Flash! Banguei. Vai tirar a cara. Vai tirar a cara. Passou a bomba. Deixa ele aí. Tem que plantar aí, tem que plantar. Bomba na área ativada! Vamos de vida aí, tá? Vamos de vida. Lógico, ele tá preso, cara. Por que o cara vai plantar na frente? Bomba na área! Bomba na área! Bomba na área! Affirmative! Flash bomb! Passou a... Fogo no buraco! Não tem mais, gente. Fire no hall! Passou a... Porta lá, porta lá. Rampa, rampa dois. Rampa dois no chão-costa. Fogo no buraco! Mano, não passou nada a, viado. Não passou nada a. Acho que eles estão ruxando. Granada de fumaça! Primeiro não costa a base. Primeiro não costa a base. Tem mais um? Missão bem sucedida! Aqui é Black Lee! Tudo bem! Opa! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho